Neste vídeo, eu vou explicar por que o melhor momento para se começar a utilizar a internet para fins financeiros é agora. Atualmente, mais do que nunca, a internet se desenvolveu tanto a ponto de oferecer ferramentas específicas e oportunidades para esse fim. Ferramentas como o Paypal e o PagSeguro oferecem o processamento de transações financeiras online de forma rápida, fácil e segura. Há melhores ferramentas e possibilidades de criação de websites, monitoramento de tráfego e conversões de vendas. Programas de afiliados oferecem ferramentas intuitivas e fáceis para que até mesmo pessoas leigas na internet possam rapidamente receber boas comissões pelos seus esforços. As redes sociais, blogs e fóruns trouxeram formas fáceis e rápidas de se atingir milhares de pessoas em minutos. E sistemas de busca oferecem mecanismos de propaganda para nichos de mercado específicos, atingindo outras milhares ou até milhões de pessoas. Além disso, mais e mais pessoas passaram a utilizar a internet. Em dezembro de 2009, 67,5 milhões de usuários brasileiros tiveram acesso à rede e boa parte desses usuários também realizaram compras online. O comércio eletrônico não tem aumentado apenas nos países desenvolvidos, mas no Brasil também. O comércio eletrônico no Brasil aumentou 30% de 2007 a 2008, fechando em 8,2 bilhões de reais. Previsões para 2010 foram de 35% de crescimento. E, em dezembro de 2009, o índice de confiança dos compradores na internet brasileira chegou a 86%. Ou seja, essas pessoas estão comprando e gostando da experiência. Não só os números são motivadores, mas as vantagens de utilizar a internet para ganhar dinheiro também são. Você não precisa sair de casa, ficar trancado em congestionamentos e ou ter de se expor a situações inconvenientes. Você pode literalmente começar com zero de investimento inicial e criar um império na internet. Ensina as técnicas e ferramentas para isso. Negócios na internet são extremamente rentáveis. Muitos deles nem mesmo são baseados em produtos físicos, mas sim em produtos digitais. Ou seja, sem custos para armazenagem e envio. E você também pode tirar proveito disso. E a melhor parte é a possibilidade de montar estratégias online que vendem 24 horas por dia, no piloto automático, mesmo quando você está dormindo. A primeira vez que eu tive essa experiência foi empolgante. E confesso que ainda me empolgo. Acordar de manhã, abrir os meus e-mails e ver a quantidade de dinheiro que entrou. E isso também pode acontecer com você. Você não fica limitado à sua localidade. Na internet não há limites geográficos. Você pode abranger a sua região, estado, país ou até mesmo o mundo. E dentro do clube, se você quiser aumentar sua abrangência e visar ainda mais lucros, eu vou mostrar os detalhes de como eu criei um produto digital que vendo para mais de 100 países do mundo. Agora, se você é daqueles que apenas gosta de olhar e ver as coisas acontecendo ao seu redor, não é para você. Mas se você quer tomar uma ação informada agora e aprender de forma inteligente como você pode utilizar as vantagens da internet para aumentar a sua renda, então é para você. Obrigado por assistir.